Bem, pessoal, vamos analisar a movimentação da BTC nesses últimos segundos, que está ostentando uma belíssima volatilidade. Eu estou numa short trip aqui para Madrid. Gente, a BTC acabou dando vigência àquela nossa cunha triangularizada aqui no 4 Horas. Fizemos uma máxima poucos minutos atrás, em 28.120, e agora a gente está desenhando uma sequência de fundos ascendentes. Lá no gráfico diário, a gente sabe que a movimentação da BTC é no sentido de formar uma sub-onda 2 aqui, depois de uma bela onda 1, que levou ela para a máxima em 28.580. Agora a gente está tentando desenhar um corpo real para cima da linha superior da nuvem. O pavio superior desse candle aqui no diário acabou travando na MM200, na projeção, aqui essa linha laranjada, exatamente na MM200. A gente tocou na máxima hoje em 28.120, e os topos estão descendentes, os fundos ascendentes. É bem provável que a gente acabe iniciando o final de semana espremidos aqui no bico de uma figura triangularizada, que no 4 Horas está se revelando de forma muito clara. Hoje, dia 5, quinta-feira, amanhã, sexta-feira, os dados do payroll acabaram, do seguro-desemprego, melhor dizendo, acabaram mostrando uma resiliência brutal da economia norte-americana, por isso os mercados financeiros estão tão nervosos, por conta desse recorde na taxa de juros de longo prazo, que vai acabar pressionando o Banco Central norte-americano, que está num verdadeiro enxugamento de gelo. Quanto mais esse rali de aumento da taxa básica de juros de curto prazo vai se desdobrando, mais a economia norte-americana segue aquecida, parece que ninguém mais acredita que os americanos vão conseguir pagar essa dívida, essa montanha de 33 trilhões de dólares. Gente, a gente continua dando vigência a uma suposta onda 2 aqui no diário, isso aqui já já deve explodir em direção a 30 mil dólares, daqui a pouco eu vou fazer BTC no fim de tarde, vou fazer Kuzama hoje ainda, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.